Como foi o retorno pra você e como é que surgiu essa ideia de fazer um roteiro com esse produto diferente, digamos assim, né? De conversar com a galera, compartilhar experiências e tal. Bom, como vocês bem sabem, eu amo falar, né? Não, mas é, eu tenho uma frase que um amigo meu, meu melhor amigo, ele costuma, ele me falou uma vez, e isso ficou muito na minha cabeça, né? Ele me falou, desde que a gente se conhece, a gente se conhece faz muitos anos, assim, mais de duas décadas, e ele me disse, você sempre, uma das coisas que eu mais gosto em você é que você nunca faz uma descoberta e deixa pra você mesmo. Você sempre quer compartilhar, você sempre quer aproximar as pessoas das suas conquistas, você sempre quer aproximar as pessoas daquilo que você descobre, você é uma pessoa da partilha, né? E isso sempre ficou na minha cabeça, e assim, quem me conhece sabe, quem é mais próximo de mim sabe que, que, cara, eu adoro realmente, né? Compartilhar experiência, adoro não só falar, né? Mas também, ah, de realmente, pô, se alguém me pede um caminho pra um lugar e eu sei, eu nunca vou deixar de dizer, se alguém me pede um contato pra qualquer coisa, eu nunca vou deixar de passar, nunca. Porque eu acredito nessa questão da partilha, né? Eu cheguei nesse humilde lugar onde eu cheguei hoje, muito com a ajuda de pessoas que estavam dispostas a compartilhar o seu conhecimento também. Então, pessoas de outras bandas, managers de outras bandas, amigos de outros setores. Então, eu aprendi, eu não seria, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria o expertise do corre mesmo que eu tenho hoje, se não fossem outras pessoas que terem tido a gentileza de passar, de compartilhar comigo algumas das experiências delas. E eu sinto que muita gente me pergunta, sabe, nas redes sociais e nos encontros que eu tenho com os fãs, que eu sempre faço questão de falar com a galera também, depois de shows e tudo. E a galera tem uma sede de conhecimento das coisas, sabe? De saber como que é a questão de bastidor, de saber, mas como que rolou, sabe? A nervosa, como que rolou a cripta? Qual é o caminho? Muita gente de outras bandas curiosas para saber quais são as ferramentas que eu uso, que eu usei. E eu comecei a notar essa sede, essa carência, sabe? De boa parte das pessoas com quem eu tinha contato. E aí eu simplesmente decidi juntar a minha vontade de falar com a vontade das pessoas de absorver com um possível diálogo, eu senti essa necessidade de criar. Eu já tinha feito, não esse modelo tão extenso, mas eu já tinha feito uns workshops antes, né? Muito bate-papo, essas coisas, né? Eu já tinha feito muito e eu sempre gostei. Sempre gostei e eu sempre saí muito satisfeita, sabe? No sentido de, pô, missão cumprida. Tô fazendo a minha parte também para aproximar as pessoas, né? E desse mundo, né? Da música, dos bastidores, a produção de uma banda. Então eu senti que eu gostaria de juntar isso. Eu tô, faz um tempo, em um processo de renovação, porque eu acho que faz parte da gente se renovar dentro dos nossos horizontes, né? E eu tô passando por um processo mesmo de me descobrir de outras maneiras dentro da música, como artista, como figura pública, né? Isso desde o cancelamento também, como que, né? Enfim, passando por uma, por um, todo um processo mesmo de reciclagem, de renovação, de explorar novos caminhos que eu acho que é saudável em qualquer aspecto da nossa vida, em qualquer tipo de carreira que você tenha. E aí eu pensei, eu falei, bom, um dos caminhos que eu adoraria fazer é exatamente isso, porque eu senti unir, senti a necessidade de unir essa vontade das pessoas, essa procura das pessoas com essa facilidade que eu tenho em compartilhar, sabe? De uma maneira, meu, vai, pega que é isso aí. Eu até, você que tava lá, você vai lembrar, né? Eu sempre abro as minhas, esse projeto das palestras com uma frase que tem mudado a minha vida, assim, sabe? Porque, de uma artista que eu já vou citar aqui, porque eu me pego pensando muito, principalmente, né, de um ano pra cá, qual a função, sabe? Não não a função, mas o que fazer com essa carreira pública, com essa figura pública que existe? Eu querendo que ela exista, né, ou não, da maneira que ela existe, ela tá ali. Então, eu acredito no poder de usar essa voz que existe pro bem, de alguma maneira, pra produzir coisas novas, né? E aí, pensando muito nisso, caiu essa frase, né? Na minha, eu ouvi essa música, e é uma música de uma artista que chama Juliana Tavares, uma música que chama Bombinha. E uma hora ela fala, né, eu não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. E aí, ela fala, não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. E é com essa frase que eu abro a palestra, porque eu não quero usar a minha figura pública pra exibir, né? E tá tudo bem, quem usa com qualquer finalidade. Eu tô falando de mim, Fernanda Lira, e o que passa no meu mundinho aqui. Eu não tenho essa necessidade agora, essa vontade agora de usar a minha figura pública pra demonstrar, pra mostrar coisas. Eu acredito, hoje em dia, em uma conexão muito diferente com as pessoas que me seguem, que é aproximá-las do meu mundo. Então, quando eu compartilho uma viagem, quando eu compartilho uma foto de um lugar, mais do que de um lugar de, pô, olha que, às vezes é de tipo, caraca, cara, eu tô nesse lugar que eu sempre quis vir e tal. Mas é de um lugar de aproximar, tipo assim, olha, é possível, sabe? Tipo, pô, eu tô, visito lá um monte de lugar com o meu trampo e com uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, sabe? Então, pra mostrar que é possível, pra aproximar, pra mostrar, pô, você não pode viajar pra, sei lá, pra Paris, eu vou trazer um pouquinho, sabe? De como é, como funciona, como é isso. Pô, você não pode viajar com a sua banda dentro de uma van com cama, eu vou te trazer pra dentro, eu vou fazer um tour da minha cama, de como é, pra que você entenda, saiba como que é, pra trazer um pouco você pra junto de mim, né? Aproximar a gente no processo. Eu acredito, eu tenho acreditado nessa troca, nesse tipo de troca, né? De realmente trazer, aproximar as pessoas pro meu mundo de uma maneira que eu considero um pouco mais profunda, uma conexão mais, um pouco mais pessoal, digamos assim, porque eu sempre fui dessa pessoa da conexão, né? Tanto que, assim, o Moita, o próprio Moita, coitado, sabe? Pra me achar na internet, péssimo, assim, sou muito difícil, tenho muita dificuldade com a tecnologia, mas ao vivo eu quero ficar falando, quero abraçar, quero tocar, quero falar o quanto a pessoa é importante, o quanto ela, sabe? E aquele dia em Curitiba, nem deu pra gente falar várias coisas que eu gostaria de ter falado, tá? Porque tava na correria. Mas eu sou dessa pessoa que gosta dessa troca, né? Quem me conhece na internet, quem tem a oportunidade de estar em um ambiente descontraído comigo pessoalmente, sabe que existe essa diferença discrepante, assim. Então, eu sou essa pessoa do toque, de trazer a pessoa pra perto, da troca, eu sou muito assim. Então, eu nunca gostei desse distanciamento da rede social, né? E da minha figura pública, tipo, me colocar em um lugar inalcançável, que não. Eu prefiro trazer, sabe? Que a gente fique mais próximo mesmo. É assim que eu acredito. Então, por isso que eu resolvi fazer esse lance das palestras. Não vou mentir, obviamente, como uma parte de uma reciclagem da minha carreira, né? De utilizar outras habilidades minhas, também pra explorar, né? Outro campo profissional e pra gerar também, né? Um pataco a mais aí. Mas também pra trazer essa aproximação, pra vir buscar a galera, pra ensinar, pra compartilhar, pra que que eu vou ficar com esse tanto de conhecimento que eu adquiri com esse corre, só pra mim. Eu não quero. Eu quero que todo mundo saiba. Como eu não tenho como conversar com todo mundo por duas horas e meia cada vez que eu encontro elas, então vamos reunir o geral numa salinha e a gente troca aquela ideia. Fazer um orcontro, né? Um orcontro. Perfeito. Perfeito. Perfeito.